No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, hoje tivemos então a coletiva do Antônio Brum, nosso diretor de futebol e tivemos algumas novidades, eu vou falar aí para vocês o que que ele falou e o que que temos aí para comentar sobre. E também o PSG, ou melhor o dono, o Sheik lá do PSG, quer contratar ou comprar na verdade um time daqui do Brasil, é agorizada. É agorizada, vamos falar sobre isso, mas antes quero lembrar para vocês que querem assistir jogos de futebol, agorizada, quer assistir jogos de futebol sempre aí na tua cidade, no teu bairro, sei lá mano, qualquer lugar na verdade do mundo né, tu pode assistir jogos de futebol, série, filme de graça. Mano, entra aí no primeiro link do comentário fixado que tu vai poder ter aí UniTV, no celular, no tablet, computador, na tua TV smart, tem para tudo. Então é só tu entrar em contato, na verdade clicar né, é só clicar e baixar, não tem que entrar em contato com ninguém não, é clicou, baixou, instalou, já era. Beleza, agorizada, não teve vídeo mais cedo, desculpa até pelo horário. Hoje não foi um dia nem um pouco, nem um pouco fácil, tá agorizada, eu estava com a cabeça muito, muito, muito mal. Hoje aconteceu aí mais um problema aí na minha vida né mano, mais uma situação bem chata, que é que a minha dinda veio a falecer hoje. Mas enfim, eu, cara, tive que tirar o dia aí um pouco para dar uma refletida aí na vida. Cara, a vida é um sopro né irmão, então o que eu tenho para dizer para vocês quanto a isso é, mano, aproveita a pessoa que está do teu lado aí, teus familiares, amigos, os mais próximos, principalmente né, teus pais né, porque cara, a vida é um sopro, passa muito, muito rápida mano. Passa muito rápido aí, tem gurizadinha nova aí que deve estar assistindo e não vai ter essa noção cara. Quando tu entrar ali nos vinte e poucos anos, trinta anos, aí tu vai começar a ter a noção de que a vida passa assim ó, num piscar de olhos. Então cara, é uma reflexão aí que eu quis deixar para vocês hoje porque é muito, muito impactante para mim esse tipo de assunto né cara. E eu digo isso cara, aproveita a vida da melhor maneira possível, sem amargura cara, sem rancor. Eu vejo que tem muita gente que cara, é só rancor, só amargura, só sabe, mano, vamos viver a vida bem. Enfim, vamos falar do vídeo aí, vamos falar da notícia para não ficar também um vídeo de coach né cara, até porque eu não sou coach. Ainda, ainda não sou. Mas enfim, vamos lá, vamos para as informações tá. Primeiro de tudo, deixa eu pegar aqui um bloquinho de notas que eu anotei. Hoje tivemos então a entrevista de Antônio Brum e nessa entrevista o que que teve no tag? O que que ele falou? Vamos lá, primeiramente. Adriel tá, Adriel foi reintegrado ao elenco gremista. Já treinou e tudo mais e deve receber novas oportunidades. Esta é a informação e trazida pelo Antônio Brum né. Carbacho, o Carbacho tá se recuperando da pubalgia, muito em breve estará apto a voltar, não se sabe se vai voltar já nesse jogo outro paragantino. Não é, não é, não é pra ser agora, mas temos aí uma esperança de que ele já volte o quanto antes. O Grêmio deverá ter novos reforços e os principais reforços devem ser das pontas. Ele não falou a ponta, ele falou as pontas. Então, poderemos ter dois jogadores ali pro ataque, um pra um lado e outro pro outro. Falou pontas. Então, vamos ver no decorrer da semana e dos próximos meses o que que o Grêmio deverá aí nos contar, nos mostrar pra gente começar. Ó, eu acho que vai ser esse jogador. Porque ontem trouxeram a informação do Moisés, mas o Moisés renovou com o Fortaleza, acredito que não vai sair agora. Mas há a informação lá do César Fabris que o Moisés poderia ser um jogador onde o Grêmio teria feito um contato. Então, não sei o que pode acontecer aí, mas o Moisés tá na mira do Grêmio, pelo menos no momento. Uma outra informação bem importante que ele trouxe, cara, é que o Grêmio hoje tem duas salas pro CDD, né? O central de análise, desempenho e tal. Agora tem uma pro análise de mercado, uma voltada só pro mercado de transferências, mercado da bola. E outra só pro desempenho dos jogos, só pra analisar o desempenho dos jogadores. Então, isso é muito interessante. Tem uma equipe pra cada área. Duas salas separadas para cada uma das funções. Isso eu achei muito interessante. E, Gurizada, sobre esse grande clube brasileiro, que o presidente lá, o dono, na verdade, né? O dono do PSG falou. Cara, seria o Internacional, Gurizada. É isso mesmo. O Internacional estaria na mira do dono do Paris Saint-Germain. É, Gurizada. Seguindo o exemplo aí do Grupo City, que fechou com o Bahia, a intenção do mandatário do PSG é comprar uma equipe de futebol no Brasil. E o Inter não trata, né? De forma oficial aí, transformar aí, vender o time, transformar em SAF, qualquer coisa do tipo, né? Transformar em clube empresa. Porém, foi debatido sobre o assunto recentemente aí em um seminário no Conselho Deliberativo. O presidente do PSG, o Nasser Alkelaif, tem uma fortuna, uma oferta para fazer aí ao Inter com uma fortuna, que varia entre 70 e 100 milhões de dólares, divulgada aí pelo UOL. Cara, na cotação atual estaria mais ou menos entre 351,50 milhões até 502,100 milhões de reais, né? Convertido. Então, Gurizada, lembrando que ele ainda é o CEO da Qatar Esportes e Investimentos, um grupo que adquiriu 21,67% do Braga, de Portugal. Então, é de ficar de olho o que que esse presidente, esse empresário, esse shake, né, tem ou irá fazer em breve. Não sei se o Inter vai acabar fazendo isso, não sei se o... Qual é o nome do cara? Kalef, né? Kalef, cara. Kalef é nosso. Peraí, é o K-Life. Vamos ver o que o K-Life, lá do Paris Saint-Germain, vai propor, se vai ir para o Inter mesmo, vai querer fazer negócio com o Inter, ou vai acabar aí tentando um outro clube. Mas, ele tem interesse de comprar um clube do Brasil, no Brasil, e isso é fato. Fato. Beleza? Gurizada, deixa o teu likezão, te inscreve no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Query